Olá galera, obrigado mais uma vez por acessar o canal Maxis Mentóis, trazendo pra vocês hoje boneco do Superman de 25 cm ou 10 polegadas da série Liga da Justiça Unlimited. O boneco em média tem articulação em pescoço, ombro, cintura e virilha. A capa dele já é de borracha e não de tecido, no caso, né? A caixa em bom estado para aqueles colecionadores que gostam de manter os bonecos dentro dos displays para as exposições. Mas solicitando a você a gentileza que se for utilizar o mercado pago sobre qualquer uma das modalidades que faça a sua consulta através de perguntas ao vendedor no final da página para consultar valores de envio para a sua região, bem como supostas e eventuais taxas que venham a ter extra após a sua compra. Então é isso de som de fundo para vocês, o som da banda Modern English. Um força sempre e que tudo dê certo para todos nós.